Vio Laland, é um Laland de Pomerol. O que é o Laland de Pomerol, Rodrigo? A região de Pomerol, com o prestígio atingido pelo seu vinho mais importante, mais conhecido, que é o Chateau Petrus, e pela alta qualidade da produção em geral, tornou-se uma região onde pechinchas não existem. Entretanto, existem algumas regiões vizinhas a Pomerol. Uma delas é Laland de Pomerol. São regiões mesmo que estão ao lado dos vinhedos demarcados como Pomerol. Se procurarmos estas regiões satélites de Pomerol e degustarmos bastante, a gente encontra algumas joias preciosas, que eventualmente podem ser tão boas quanto alguns dos vinhos de Pomerol. Então, uma das propriedades que produz um vinho de excepcional qualidade e ótimo preço, porque não está localizado em Pomerol, é o Chateau de Vio Laland. E lá já a característica é mais Merlot, né? A característica dessa sub-região é ter vinhos com 70% ou até 100% de Merlot e também alguma porcentagem de Cabernet Franc. Este é um vinho que tem cerca de 70% de Merlot e 30% de Cabernet Franc. Obrigado, é uma delícia.